Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e, nesta manhã, nós vamos colocar nas mãos de Deus todas as nossas dúvidas e incertezas do amanhã e te pedir que tome conta de nós. O Senhor sempre nos ouve quando oramos com fé e te pedimos no nome de Jesus. Então vamos começar o nosso dia entregando tudo para Deus e fazendo os nossos pedidos e confiando na Sua misericórdia sobre nós. Então já deixe os seus pedidos de oração nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para abençoar mais vidas. E repita com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, realiza a minha bênção e muda a minha vida. Em nome de Jesus. Profetize com fé e creia na sua resposta. Senhor, realiza a minha bênção e muda a minha vida. Em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 21 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que cuide da nossa vida e do nosso amanhã. Porque a Ti nós entregamos o nosso futuro e confiamos que o Senhor fará o melhor por nós. Envia a Tua luz, meu Pai, e ilumine os nossos caminhos. Traga a Tua paz e nos conforta o coração. Guia-nos por este deserto e nos tira desta tristeza sem fim. Traga um renovo, meu Pai, e a solução dos nossos problemas. Dê misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a melhorar. Leve em pó esse fardo pesado que carregamos nas costas. Resgata a nossa alegria, Senhor, e traz de volta tudo aquilo que o inimigo levou. Acende o fogo sagrado do Teu Espírito Santo e nos mostra que o Senhor tem todo o poder. Elimina os espinhos, corta as setas inflamadas do mal e nos faz andar sobre as águas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho agora te pedir para que coloque a Tua mão sobre cada pessoa, que me acompanhe em oração e derrama as Tuas bênçãos sobre ela. Entra, Senhor, com a Tua providência e muda a Tua história. Restaura o Seu casamento e recupera o Seu lar. Fortalece a Sua família, meu Deus, e traga o abrigo do Teu amor e da Tua paz. Toca, Senhor, em cada coração machucado e coloca o Teu bálsamo curador. Tira todas as mágoas acumuladas das desilusões do passado. Sará todas as Suas feridas e cura as Tuas enfermidades. Encha Tua casa, meu Deus, com a Tua provisão. Abastece a Sua mesa com a Tua fatura. Traga o sucesso para a Sua vida profissional e financeira. Concede um emprego, meu Pai. Aumenta a renda e multiplica a Sua colheita. E mostra que o Senhor é um Deus de vitórias. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus nós acreditamos que já está nos entregando a nossa desejada vitória. O que confiamos nas Tuas promessas para nós. Porque a Tua palavra não falha e as Tuas promessas já estão se cumprindo em nossas vidas. E por isso, meu Pai, nós nos alegramos nas bênçãos que já está nos entregando. E confiamos em Ti e glorificamos o Teu santo nome eternamente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, para que abençoe esta pessoa que fez o Seu pedido de oração aqui no canal e que pede pela Tua resposta urgente. Inclina os Teus ouvidos para ela, meu Pai, e traga a saída que ela tanto procura. Venha com o Teu socorro financeiro na crise, a porta de emprego na Sua vida profissional, o sucesso nos negócios e o renovo na Sua vida sentimental. Traga a restauração da Sua saúde, a cura de toda doença e o alívio da Sua dor. Traga a restituição da Sua família, meu Pai, o fim dos vícios das drogas, a salvação do casamento destruído e a harmonia e a união do Seu lar. Concede, meu Deus, o equilíbrio emocional na Sua angústia, a ajuda na depressão e a reconstrução da Sua vida em todos os sentidos. É isso que te pedimos, Senhor, e em nome de Jesus já te agradecemos. Amém. Fique com Deus. Amém.